...de formação de plateias, eu acho que a deficiência, ela já está nas escolas, ela já está no dia a dia, eu acho que as escolas, a própria pública mesmo, não tem uma estrutura aqui onde a arte tem uma força essencial, que é indirecionada, como a Lívia, o Alcântese, a gente já tem uma mudança da própria escola, do município, que o que acontece, eu sou de Fortaleza, quem não sabe o momento que está chegando agora, e aí em Fortaleza foi criado um movimento de dança, não só de dança, mas sim de artistas, muito forte, levou uns 10 anos mais ou menos para isso acontecer, pouco tempo, pouco tempo, então o começo de tudo era da gente entender como que a gente poderia interagir com uma arte, uma arte diferente da droga, como a gente poderia juntar dança, teatro, música, sem ferir o outro, sem querer uma parecer mais do que o outro, mas para tentar conseguir algo muito maior e estável, para destacar-se, de que maneira a gente ia conseguir isso, como foi que a gente conseguiu, até que a gente conseguiu mesmo, foi reivindicando mesmo, deixando os erros de lado e buscando algo maior para a geração que daí ia vir, que a gente, eu acreditava que, tá aí, eu estou aqui em Santos, e o movimento está acontecendo lá, e todo mundo me pergunta, pô, por que ele está abandonando se o negócio está ferrendo lá, eu acho que agora é a vez de Santos, vai ver, estou me achando, não, é a vez de acontecer em outro lugar, eu acho que é diminuir os espaços, está na hora de diminuir o espaço, Porta Luz, nossa, conheci Santos, através da Bienal, em 2001, não passei, a gente só veio entre as caras, não entrou o projeto da gente, mas a gente veio aqui, pelo menos, mostrou alguma coisa. Mas voltando, a gente começou a pressionar as entidades públicas, as privadas, de uma forma tão forte, tão precisa, quando eles tentavam falar alguma coisa, a gente já estava ali, e aí, mas cadê o projeto? Aqui o projeto, ah, mas aqui é outra coisa, já estava tão, a, 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 já estava tão organizada de uma maneira que não tinha para onde ir. Então, qual foi? A gente procurou descobrir qual era, qual que eram as fragilidades que, que a cidade estava necessitando, a própria cidade de Fortaleza, e como que a gente ia mudar isso? Então, a gente foi primeiro nas escolas públicas mesmo, assim, de ensino fundamental e tal, e a gente implementou a dança lá, de alguma forma, como se fosse uma matéria com matemática, com educação física, difícil foi, difícil conseguimos, tem sempre, na maioria das escolas, maiores escolas lá já tem, e a história da gente criar o centro cultural, que é o do dragão do mar, que a gente deve estar citando, que é muito forte, mas os artistas não se conformam só com aquilo que está lá. Ah, já está garantindo o centro cultural, vamos tentar conseguir outra forma. E uma das maiores conquistas da cidade foi o edital de incentivo às artes, não só para a dança, mas todas as artes, e a gente tem força muito grande em cima disso, de dizer quanto que tem que ser, de quanto, de que ano que vai, época do ano, enfim, tudo, 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 e de participar, de escrever o próprio edital, porque não são eles que escrevem o edital, somos artistas, porque as necessidades são nossas, né? E mudou tudo, mudou a perspectiva, tem bailarinos que pensam, que cantam, que dançam, que atuam, então já é um outro pensamento, já é uma outra exigência que agora está acontecendo lá. Mas assim, é muito forte, eu vejo que a gente tem que realmente voltar lá atrás, mesmo, bem atrás, e ver onde foi que a gente errou, para que a gente possa chegar com um espetáculo e ninguém se espantar, porque não dá para a gente viver mais, não ter mais idade, para, tipo, fazer um espetáculo e as pessoas estarem lá, pô, esse espetáculo não foi bom, então foi ruim e tal, como é que a gente pode trabalhar isso? Não sou eu, eu já trabalhei, já fiz a minha parte, estou aqui agora apresentando o meu trabalho, agora, e aí, como é que a gente vai fazer para aquelas pessoas terem acesso a esse trabalho? De que forma? Eu tenho que vir assim, eu sinto que agora, voltando para a cidade de Santos, eu estou há um ano, mas eu tenho sempre vindo à cidade, uma vez por ano, só não vim em 2009, na Denal, porque tive um evento. E aí, eu sinto uma necessidade para a dança, que é essa coisa da formação, da formação da provas, academias, de a gente chegar, como chegar nesses lugares, e o próprio público ter acesso. Simples, pô, às vezes eu fico na minha casa, estou fazendo uma experiência, muito gente com a minha, e eu vi a necessidade das pessoas estarem, eu disse, ninguém tem dança contemporânea, não sei o certo, então, quando acontece um evento, o que está passando hoje na rua? Só vai ver quando estiverem lá, lá na Bienal de Dança, ou num evento que alguém tenha coragem de fazer. Hoje eu vou tirar minha tarde para fazer minha arte, hoje eu vou ir na frente, de tal lugar. E fiz, e foi super gratificante para mim, mas para quem estava passando, e ficou se perguntando, entender o que é aquilo ali, se tivesse alguém próximo de me parar, se tivesse como orientar aquela pessoa, de alguma forma, seria super interessante. Mas não tem, não tem, elas sentem essa necessidade, e eu vejo que a cidade tem sede de saber, não é só de criticar ou de falar, mas elas têm uma vontade de saber. Mas como que é isso? que mecanismo a gente vai usar para essas pessoas, para esses novos bailarinos que têm um time muito mais rápido, porque eu falo que eles cada vez mais estão se fabricando bailarinos, mas não estão se fabricando pensadores ou artistas para deixar essa dança forte. Santos, eu vejo, na minha opinião, existem grandes bailarinos, mas realmente faltam grandes bailarinos que pensam, que questionem, que estejam lá presentes em grandes eventos, que estão questionando, que estão mudando o evento, e é mudar de alguma forma, não na parte de criticar o evento, e sim ajudar, melhorar, se posicionar de alguma forma. Eu não vejo, as pessoas, elas esperam o evento chegar, e quando ele chega, a gente entra de cara, mas o evento já está andando. E aí, como é que a gente vai pegar um evento nesse andando? Então, é se questionar, pô, tem sim um grande evento, que é a Bienal de Dança, que foi citado no começo. Como é que a gente pode fazer para que esse evento não aconteça desse jeito que é? Que, se foi pensado, está lá presente, não só na hora que ele está acontecendo, e sim paralelo, o que aconteceu foi isso, exatamente isso na Bienal de Dança lá do Ceará. Todo mundo estava pegando a Bienal de Dança, seguramos a Bienal de alguma forma, e colocamos uma coisa paralela, que se chama ano e ano. a gente prepara toda a cidade, porque não vem só artista da cidade de Fortaleza e Artista, no mundo inteiro, e Fortaleza fica ótimo. Aí a gente depois fica batendo lá na porta, dizendo, olha, meu trabalho não entrou, porque o que será? Porque eu não me posicionei de alguma forma para poder entender o movimento, ou algo, foi o que aconteceu lá. A gente não, esse nome aqui vamos entender. E a gente entendeu, se posicionou, criamos um movimento que se chamava IMPA, é um movimento que a Bienal é dois, dois anos, não estava um movimento IMPA, para a gente se questionar, para só ver vídeos, pensamentos, políticas públicas, discutir o que está acontecendo na dança contemporânea, ou na dança do mundo, em Fortaleza, e lançar, se preparar para um evento maior, que a Bienal depois. e isso eu acho que falta. Esse preparo, esse pré, esse pré, não está existindo em momento nenhum. Agora, eu acho que a Santos está no movimento legal, a Célia está aqui, está com um núcleo de pesquisa super interessante, com alguns artistas, onde não só tem de danças, tem de artes, plástico, literatura, música, teatro, e tem esses conflitos, não sempre existir, mas se não existir, e aí vai ser simples assim, a gente vai chegar, não é? Então, eu deixo isso aí, mas eu estou falando mais dessa parte, que é essa coisa da necessidade do artista sobreviver, e de estar dentro de um dia, não estar só pronto para um evento, estar pronto para tudo, para todos os eventos.